e hoje você vai aprender aqui como limpar o seu intestino ou seja se você sofre de dores de barriga intestino ruim se o seu intestino não funciona direito hoje você vai aprender aqui uma receita poderosa para limpar o seu intestino tá então deixa eu te falar pega caneta e papel agora aí que você vai anotar essa receita poderosíssima quem aí sofre de problemas de intestino conta para mim aqui quem aí sofre de problema de intestino e bora lá se o seu intestino não funciona bem a primeira coisa vai acontecer é o que eu falei aqui a sua barriga vai ficar inchada você não vai conseguir perder gordura de jeito nenhum tá você vai ter muito gás e a sua digestão vai ser sempre muito complicada sua digestão não vai funcionar bem de jeito nenhum enquanto seu intestino estiver inflamado e estiver sujo certo outra coisa tem pessoas também que fala doutor meu intestino funciona super bem mas é aquela pessoa que vai no banheiro três vezes por dia quatro vezes por dia cinco vezes por dia não funciona bem se você vai várias vezes no banheiro isso quer dizer que o seu intestino não está funcionando bem vocês estão entendendo é porque se o seu intestino funciona várias vezes significa que que ele está inflamado também tá e tem muita gente que tem a síndrome do a síndrome do intestino e ri e ri e tável certo que aí não para nada pessoa vai no banheiro mas mesmo assim continua aos dois grupos de pessoas precisam de fazer um processo de limpeza e um processo de desinflamação do intestino então vamos começar a falar aqui por exemplo como que é o seu cocô como são as suas fezes se o seu cocô é aquele cocô que tá cheio de mulher é que sai assim ó esse pedaçado tá sem forma o que o que que isso significa que o seu intestino não está formando corretamente e como seu intestino não está formando acesso corretamente você você também não está absorvendo os nutrientes então quando você tem um pouco desse jeito significa por exemplo que você produz pouca serotonina ou seja ou seja se produz serotonina o seu humor vai ficar muito alterado você não vai ter um um humor equilibrado pessoas que tem um pouco muito ressecado significam que pouca quantidade de água lá dentro do intestino se tem pouca quantidade de água lá dentro do seu intestino o que que acontece ele também não vai absorver nutrientes não fazendo processo de absorção seu corpo ele entra no estado de aumentar cortisol e nesse aumento de cortisol você começa a ficar inchada você começa a ficar retida então mesmo então se o seu intestino não funciona ou se ele funciona demais você precisa de equilibrar o seu intestino urgente ou sua saúde não vai melhorar dica eu tô no Instagram e estou no YouTube o Instagram está falhando muito vai para o YouTube vai lá e digita a doutor Renato Silveira e você vai ver aqui tá certo que que eu posso te falar agora já se você não restaura se você não desinflama o seu intestino nada na sua vida vai melhorar nada o seu cocô ele tem que começar a mudar de formato ele não tem que ser nem muito mole e nem muito ressecado ele tem que sujar quase nada quando você vai no banheiro se tá sujando muito significa que está inflamado se tá machucando significa que está inflamado então se você não desinflama não tem como você é melhorar tá o a o quando você vê o seu cocô ali é uma foto da sua é saúde tá você não tem uma vida saudável um corpo muito saudável se o seu intestino não está limpo quem tá comigo até aqui então vamos lá o do que que o que que eu preciso ter no seu intestino você precisa de ter o que lactobacilos você precisa de ter probióticos os probióticos moram lá no seu intestino e por exemplo se você não tiver a quantidade de probióticos é certa sabe o que que acontece a sua serotonina vai ser muito mais baixa se a sua serotonina foi muito mais baixa seu cortisol vai ser muito mais alto se o seu cortisol for mais alto a sua progesterona vai ser baixa mulheres vão começar a sofrer do que queda de cabelo queda de colágeno as mulheres vão começar a perceber a pele mudar muito nossa mas a minha pele tá muito ruim porque o intestino tá inflamado quando melhor o intestino um pouquinho fala nossa também tem dia que eu tô bonita tem dia que eu me sinto bonita que que é isso é o intestino é o intestino às vezes o intestino tá tão assim tá tão sujo que você começa a ver esse reflexo na sua pele dica para o Instagram pode cair novamente vai para o YouTube vai lá e digita doutor Renato Silveira tá essas informações são importantíssimas e aí o que que acontece você começa a também modificar a parte de humor que se a progesterona na mulher está baixa todo o sistema de emoção dela muda que quer ver uma coisa mulher quando tá no processo de TPM acontece o que ela fica estressada ela fica com aquele processo de humor totalmente diferente mulher quando entra na fase de menopausa a mesma coisa altera tudo por quê por quê porque a progesterona cai e se o seu intestino estiver inflamado esquece sua progesterona nunca vai subir você vai estar sempre reclamando 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 então você precisa desinflamar o seu intestino você precisa limpar o seu intestino ou não vai resolver eu posso falar que a tua saúde começa e no seu intestino aliás eu quero que você saia dessa Live eu vou responder várias perguntas tá eu vou responder várias perguntas aqui mas antes eu quero que você escreva essa frase aqui minha saúde começa e termina no intestino se você não limpa o seu intestino e não desinflama todo o quilo que você perder você vai achar de novo você vai achar mais você não desinflama você vai ter que tomar remédio o resto da sua vida se você não desinflama você vai ter que fazer algum tipo de cirurgia se você não desinflamos a sua fibromialgia não vai melhorar de jeito nenhum se você não desinflama o seu intestino esquece esquece sua pele não vai ficar boa seu cabelo vai cair começa e termina no intestino pessoal do Instagram vai para o YouTube vai cair aqui de novo já falei vai lá no YouTube digita doutor Renato Silveira então pega a caneta de papel que nós já vamos começar a falar agora água a primeira coisa eu vou te passar um protocolo de água você vai beber água para começar a melhorar o seu intestino eu vou beber dois litros por dia não adianta tem que tomar do jeito que eu vou te ensinar aqui eu vou te ensinar o jeito certo tá bom que que você vai fazer você vai separar um litro de água você vai ter que tomar todo dia em jejum um litro de água você vai tomar em jejum tem várias formas de beber tá mas esse jeito é para limpar o intestino você vai ter que tomar um litro de água em jejum todos os dias doutor como eu vou te explicar como você vai fazer acordou você não vai tomar de uma vez você vai tomando aos poucos tá gente quem tá aqui pela primeira vez hoje eu entrei hoje caiu internet deu tudo errado e a live de hoje é excelente né ó eu sou doutor Renato Silveira mestre em medicina naturalista especialista pela Universidade do Atlântico na Espanha especialista em nutriendocrinologia sou farmacêutico desenvolvedor de fórmulas tá mas a minha grande paixão é a medicina naturalista e eu venho e eu venho todos os dias aqui é com essa mensagem de saúde você que tá pela primeira vez seja bem-vinda desculpa hoje sua primeira vez ser assim a internet falhar caiu eu tenho que levantar mas eu tô aqui e eu garanto que o que eu vou te ensinar hoje pode e vai transformar a sua vida eu queria que você me ajudasse a salvar vidas eu não quero nada seu não precisa de comprar curso meu vendo tanto de curso tanto de forma se comprar nada meu não precisa de comprar nada de gastar nada tá eu preciso só de uma coisa sua que você me ajude a salvar vidas eu queria que você me ajudasse a salvar vidas que estão tomando medicamento que estão morrendo tá aqui porque não recebe o que a gente fala aqui tá isso aqui já salvou milhares inclusive você tá aqui que tem alguma história de sucesso aqui que na sua que na sua saúde tá escreva aqui ó doutor eu desenchei doutor meu intestino funcionou gordura no fígado saiu diabetes reduziu depressão saiu a gente tem depoimento todos os dias eu queria que você me ajudasse a salvar essas pessoas como que você faz isso aí você deixa o seu like aqui ativa as notificações que você não perder nada e compartilhe esse vídeo para que você salve muitas vidas eu peço muito que você faça isso que eu tô te pedindo aqui tá deixa o like e compartilhe Instagram vai para o YouTube porque lá se você perder você consegue voltar aqui você não consegue tá aqui no Instagram vai é falhar eu já tô tô te avisando e o doutor Renato é gato também você vai ver que às vezes eu dou uma bloqueadinha assim tá mas nós consegue falar a gente capota mas não breca a gente consegue falar certo então primeira coisa que que você vai fazer um litro de água pela manhã em jejum você acordou você tem que fazer para limpeza do seu intestino pelo menos 12 horas de jejum é o que a gente precisa completou as 12 horas em jejum que que você vai fazer começar a beber essa quantidade de água não precisa tomar é de uma vez é certo não precisa tomar é de uma vez eu preciso que você vai tomando aos poucos mas eu preciso que que esse um litro de água seja em jejum você tem que tomar ele com seu estômago vazio vai tomando devagarzinho depois que você fizer o que eu tô te falando aqui você vai tomar pela manhã um chá de hortelã ainda em jejum a menta piperita do chá de hortelã vai ajudar a desinflamar e a desintoxicar o seu intestino tem uns tem um um chá mais poderoso ainda que eu vou te explicar agora aqui tá mas se você não quiser fazer o chá desse jeito não precisa eu vou te explicar um outro jeito aqui pode fazer só o chá de hortelã simples agora se você quer potencializar você vai pegar um pedaço de gengibre tá aquela raiz do gengibre você vai ferver por aproximadamente 10 minutos chegou no ponto de fervura conta mais 10 minutos e deixa fervendo você você vai desligar tá pegar umas duas colheres de sopa de chá de hortelã e jogar tá fechar e deixar descansando toma esse chá pela manhã em jejum de gengibre mais a partir de hortelã é muito mais forte vai desinflamar sua barriga já vai desinchar muito tá sua família a sua família a seu de família aqui a sua sua barriga ela já vai desinchar muito porque você retirou toxinas jogou uma substância que chama gengirol e jogou outra substância que chama menta piperita aqui a gente começa o processo desinflamatório mas segredo tem que ser o que segredo tem que ser o que em jejum no final eu vou responder dúvidas tá gente quem perdeu a receita que eu acabei de passar do chá tô falando faz tempo vai para o YouTube lá você volta e pega tudo aqui você vai ficar falando para eu repetir então de manhã chá de gengibre com hortelã em jejum e um litro de água isso aqui já vai te ajudar muito que que nós vamos melhorar agora depois do almoço seu a sua digestão sem corrigir a sua digestão não adianta seu intestino não vai limpar e seu intestino não vai desinflamar seu estômago tem que triturar parte de proteína fazer digestão e quando seu intestino não tá enquanto seu estômago não tá bom ele manda lá para o seu intestino aquele tipo de alimento que não sofreu a metabolização correta então que que acontece da gás do intestino fica inchado estufado sendo uma greve de jeito nenhum da enxaqueca da dor de cabeça olha o tanto de coisa que acontece porque seu estômago não fez a digestão correta então o que que você vai fazer depois do almoço depois do jantar é aproximadamente 20 minutos do almoço tá do jantar você vai fazer diferente vamos colocar só do almoço você vai pegar um copo com limão um copo com um pouquinho de água meio limão e você vai beber depois disso você vai preparar o chá o chá de espinheira santa tá todo todo mundo escrevendo chá de espinheira santa doutor repete vai para o YouTube que lá você volta e você consegue escutar tá bom então chá de espinheira santa como que você vai fazer o chá de espinheira santa o que que você vai fazer esquentar 300 ml é de água quando chegar no ponto de fervura se desliga coloca duas colheres de sopa da folha de espinheira santa fechou deixa descansar por cinco minutos e toma depois do seu almoço qual que é o grande segredo para limpar o seu intestino faz passar mais tempo de jejum depois eu vou responder as dúvidas tá que você vai fazer então jantar mais cedo às vezes eu falo de jantar é seis horas é seis e meia show mas você vai jantar no máximo até sete horas qual que é o próximo segredo aqui a camomila ela tem uma propriedade desinflamatória para tecido então ajuda muito no seu intestino se você pegar um pouco de chá de camomila e passar no seu rosto você vai ver que melhora muito tá ela é fantástica para essa parte de tecido você vai preparar o chá de camomila antes de dormir você tem que estar com pelo menos duas horas de jejum para tomar o chá de camomila para ele ter esse efeito no seu intestino se não estiver de estômago de se você não tiver com duas horas de jejum chá de camomila vai fazer só você ficar de boa mas não vai desinflamar a parede do seu intestino para desinflamar a parede do seu intestino você precisa estar com pelo menos duas horas de jejum chá de camomila de noite antes de dormir esquenta 250 tá é de água chegou no ponto de fervura desliga coloca duas colheres de sopa tá deixa descansar por sete minutos e toma esse chá gente isso aqui é uma coisa básica básica que vai começar a limpar o seu intestino tá se você não limpa e se você não desinflama seu intestino não funciona seu intestino não vai para ele funcionar eles tem que tá limpo e terminado até aqui a gente fez isso pessoal do Instagram chegou agora vocês perderam vai lá para o YouTube volta que eu passei uma receita fantástica doutor eu tô com hipertensão doutor eu tô com hipotireoidismo doutor eu tô com intestino pior que o senhor imagina tô com diabetes doutor meu tireoide não funciona açúcar no meu sangue tá alto tô com gordura no fígado doutor precisa emagrecer doutor eu quero saber que eu tenho com medo de manhã de tarde de noite doutor eu preciso mudar hoje urgente preciso tomar decisão na minha vida agora doutor que que eu faço primeira coisa você dá o like você compartilha que tem gente precisando que eu ensinei aqui uma receita simples mas se você quer algo mais mais profundo você precisa de fazer uma faxina metabólica no seu corpo se você não fizer uma faxina metabólica no seu corpo ele vai estar sempre inflamado sempre inchado e você não vai conseguir eliminar esses problemas é começa de dentro para fora tá você precisa limpar o seu corpo de dentro para fora se você não fizer o que eu tô te falando aqui é o que eu vou te falar aqui você não vai conseguir toda vez que você emagrecer você vai engordar de novo toda vez que você desinchar você vai inchar o dobro vai te dar rinite sinusite gordura no fígado os processos de envelhecimento acelerado cisto mioma que que você tem que fazer limpeza faxina metabólica tirar essas toxinas do seu corpo para ele realmente desinflamar existe um tipo de método que chama de jejum termogênico que já fez com que mais de 70 mil pessoas tivessem a vida transformadas o jejum termogênico você vai pegar quatro semanas de limpeza metabólica a gente vai conseguir retirar toxinas do seu metabolismo a gente vai conseguir desinflamar o seu sistema fisiológico e a gente vai conseguir colocar os seus hormônios para para funcionar doutor renato silveira como que eu faço você precisa de cadastrar nesse programa que transformou milhares de pessoas ele está no site www.h9jejum.com.br tá agora foi ó tá aqui tá esse site www.h9jejum.com.br R tá tá tudo explicadinho aqui tem vários depoimentos de pessoas que estavam igual você está certo e aqui tá explicando tudo certinho sobre o processo de jejum processo de emagrecimento tudo aqui eu vou deixar para vocês aqui você que quer ter sua vida transformada como como milhares de pessoas já tiveram e você que quer ter uma coisa para seguir está aqui tá esse curso ele custava custa mais de mil reais por mês e hoje ele está com desconto muito especial que vai finalizar nessa semana porque eu tô fazendo isso aqui eu quero ajudar milhares de pessoas ele é um método custa mais de mil tá mais 70 mil pessoas já foram já tiveram a vida completamente assim ó diferente tá e hoje eu tô fazendo por menos de um real por dia mas não vai durar muito você vai no site que está fixado aqui www.h9jejum.com.br beijo no coração de vocês não esqueça de deixar o like de compartilhar esse vídeo que a gente pode salvar muitas vidas tá certo um beijão fiquem com Deus e até mais tchau tchau sabe porque quando você emagrece parece que você perde mais massa magra do que gordura você não perde gordura de jeito nenhum por isso que você ganha peso tudo de novo por isso que você enche o saco de fazer exercício e por isso que você enche o saco de fazer dieta é ou não é isso que acontece com você eu sei exatamente o que você sente o sentimento de frustração que vem esse sentimento de desânimo só que eu já consegui ajudar milhares de alunas eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você achava que não tinha jeito mais se sentiam cansadas desanimadas desestimuladas sem energia para tentar viver essa mudança sabe por que que você sente isso é porque as toxinas estão na sua reserva de gordura sabe essa gordurinha que você tem na barriga no braço nas pernas pois elas estão cheias de toxinas e essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação e esse processo de inflamação no teu sistema fisiológico reduz a sua produção de hormônio e reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura não só queimariam a sua gordura como te ajudariam a formar mais massa magra e aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra e com esses hormônios baixos você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado como por exemplo a sua tireoide como por exemplo você pode até vir assim a passar por um cisto por um por um tipo de mioma por algum tipo de câncer porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo de você fazer essas toxinas saírem do seu corpo quando essas toxinas saírem do seu corpo seu nível de progesterona sobe seu nível de testosterona sobe seu nível de ideia sobe o que que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito você começa a viver de novo você começa a sentir ânimo você começa a sentir disposição você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia sabe aquele brilho que você tinha que você perdeu você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem e tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida eu minha família e as minhas alunas também eu ensino isso isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa e não demora não viu coisa de cinco dias seis dias você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado inclusive eu te desafio a ver essa diferença é um método que chama jejum termogênico jejum termogênico já transformou milhares de vidas e o que que eu fiz eu deixei esse método gravado formatado para você resgatar de novo os seus hormônios é um método prático rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer quem tem diabetes que quem quem tem problemas na tireoide quem não tem a tireoide mais quem tá com a pressão lá no alto quem já teve infarto que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida nesse método de jejum eu coloquei lá quatro mentorias um protocolo de quatro semanas para você fazer então você vai saber o tipo de de jejum termogênico que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo e você também vai ter lá quatro semanas de protocolo Renato que que eu vou comer Renato que que eu vou beber Renato eu preciso desintoxicar meu corpo Renato meu metabolismo tá muito lento exatamente eu vou te ensinar quatro semanas como você vai fazer o passo a passo primeira semana você vai parar de comer carne fazer um monte de coisa que a gente te fala lá para você regular o seu intestino segunda semana você vai tirar toxinas do seu corpo para sua tireoide para sua progesterona para sua testosterona melhorar que você já vai sentir um ânimo uma disposição seu cérebro já vai funcionar mais na terceira semana você vai começar a mobilizar gordura sem sofrimento sem perder peso e ficar assim abatida Renato eu não preciso perder peso eu preciso de ganhar massa magra é exatamente isso que vai acontecer você vai queimar reserva de gordura se você tiver e você vai formar massa magra você não tem reserva de gordura você vai só formar massa magra eu pratico esse jejum termogênico todos os dias então eu tô te dando essa grande oportunidade qualidade hoje agora tá são poucas vagas para você aprender o método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona com esse efeito emagrece engorda que vai regular os seus hormônios que vai deixar sua menopausa mais leve que vai deixar seus problemas hormonais de lado para que você consiga assumir de novo o controle da sua vida Renato é muito caro é muito barato qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso você entendeu que eu falei qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso eu vou deixar o link na descrição desse vídeo mas eu quero falar uma coisa o preço não vai durar muito tempo eu tô fazendo isso aqui porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida você que já fez sei que tá fazendo sei que tá tendo resultado deixe seu comentário aqui que ele vai ser muito importante para nós aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo corre lá beijo no coração de vocês tchau tchau